Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra gente jogar uma partida no Demo do PES 2019, pessoal, é isso aí, vamos jogar uma partida amistosa aqui contra a CPU, dá pra jogar online nessa demo já, mas eu não vou jogar online porque eu sou ruim no PES, então vamos continuar aqui contra a CPU, quero testar um pouco o jogo. E é isso aí, esses são os times da Demo aí que vocês podem ver, Barcelona, Schalke, Liverpool, Internationale, Milan, Mônaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo Colo, Argentina e França, e vamos fazer aqui uma parada legal, vamos pegar um Barcelona contra Liverpool, é isso mesmo, pessoal, vamos lá, Coutinho contra o seu ex-time, vamos mudar aqui o uniforme, deixa o meu uniforme descundado pro Liverpool, que bosta, é mais parecido ainda, é, é, vamos jogar assim, vai, vamos jogar com esse uniforme de bandeirinha, de árbitro, do Barcelona, esquisito esse uniforme, mas tá aí, vamos ver aqui agora, é, só mostrar pra vocês aqui, ó, antes, ó, já tá no Estrela, tá, dificuldade mais difícil, tá aí, é, botar bonitinho, e vamos ver aqui o plano de jogo, vamos ver os times que tem aqui pra botar, é, que formação é essa? Ainda tem aqui o Iniesta, será que já tem aqui o, não tem ainda, né, não tem o Arthur nem o Malcom ainda, o Paulinho tá aqui ainda também, mas tudo bem, né, que é, é novo ainda, né, acabaram de sair e tal, e é a demo, a demo já devia estar pronta antes dos caras saírem, né, mas tá show de bola, ah, vamos com esse time aqui mesmo, dane-se, vamos assim mesmo, não tem muito o que eu mudar aqui, não, isso aí, beleza, um Tite, 87, cê é louco, a Copa fez bem pro Tite, hein, cê é louco, mas beleza, e o Salah tá 90, que absurdo, mas vambora, 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 vamos pro jogo, vamos ver como é que tá aqui a demo do Pé 2019, estamos aqui no Campinol, Mexican Club, é, isso aí, show de bola, Barcelona e Liverpool, será que o Salah vai tá apelão, cara, eu prevejo que sim, né, tá aí todo mundo com face, bonitinho, já tinha face no outro jogo, né, mas continua, Iniesta ainda tá aí, eles tem o Karius no gol, né, vou chutar de fora, vou chutar bastante de fora da área, ainda mais com o menino Ners, pra gente tentar fazer gol, tá aí, né, o Pé sempre bonito nisso aí, mosaico do Barcelona, sempre show de bola, nessa, nessa parte aqui o Pé sempre dá de 10 a 0 do FIFA, né, não sei se vocês concordam, mas nisso acho que não tem nem como alguém falar o contrário, né, é sempre mais bonito essa parte de interação com o estádio, principalmente nos estádios que o Pé tem parceria cheia, né, que nem o Campinol, o Campinol não tem no FIFA, né, só tem aqui no Pé, então eles fazem realmente um trabalho assim, muito bem feito, né, cara, é uma parada que a gente não pode negar, tá aí, Salah, mané, Firmito, Firmito tá com cabelo, tá com cabelo normal, né, que ele tá, tá com cabelo normal, que ele tinha aquele cabelo numa época que ele ficou aquela chuquinha, né, coisa horrorosa, mas tá aí, vamos ver, tá aí, show de bola, a bola, a gente já viu as escalações, né, então vamos passar acá e vamos direto para o que interessa, que é low gameplay e rola a bola, está valendo tic-tac, lateral ofensivo, pressão ofensiva, tá aí, defesa recuada, esse é o Liverpool jogando no contra-ataque, vambora, Jordi Alba, Iniesta, tá bom, o jogo tá, eu já joguei uma partida aqui antes e o jogo, eu senti um jogo um pouco mais rápido, vamos estar de fora da área, nossa, difícil aqui, zaga bem postada, aí eu senti o jogo mais rápido já, né, cara, é uma coisa que eu tinha de dificuldade com o PES, que era a movimentação, né, a movimentação do FIFA era um pouco melhor, era um pouco mais fluida, sempre foi um pouco mais divertido, assim, né, e o PES tá um pouco melhor esse ano, eu achei, não tá tão travado, tá mais rápido de você mudar de direção do jogador, né, e isso é uma parada que já facilita bastante lá, ó, vem o Salah, segura o Salah, impedido, obrigado, Salah, obrigado, isso aí, reclama com bandeirinha, tava assim, tava assim, seu trouxa, vambora, vem alguém perto, tá, 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 eu, não, 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 não era pra tocar, ufa, que bom que deu certo, ó, ó, ó a classe, ó a classe, isso aqui é Barcelona, isso aqui é Barcelona, meu amigo, vambora, Felipe Coutinho, veio bem pro corte, que tirada, ó o Messi, ó o Messi, nossa, opa, olha a bola, que bola é essa, tá lá, tá lá na cagada, 1 a 0, que cagada do zagueiro, ó lá, tentei passar no drible, o Van Dicke ali me parou bem, mas, ó, nossa senhora, e daí, que classe, hein, passezinho do Suárez, perfeito pro Messi chegar e botar no rabo do Carius, tá lá dentro, olha lá, tranquilidade, malemolência e atiradinha dos raducários, show de bola, já começamos aqui, e meu Deus, a Rinit tá pegando bravo em mim aqui, galera, puta merda, desculpem aí por eu tá passando, ficar fazendo fungada e passar a mão no nariz aqui, mas a Rinit tá dando uma coceira no meu nariz que tá ferrado aqui o negócio, vambora, olha aqui, Robertson, olha o cruzamento embaixo, foi bem que eles teguem, joga ele no ráquitico, vamos lá, tranquilo aqui, sozinho, toca lá no Suárez, ó a bola, que bola pro Messi, segurou bem, fez a passada, ninguém passou aqui embaixo, passa, Coutinho, passou o Coutinho, passou o Sérgio e Roberto, vamos, toca a bola, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, Vandy, que que é isso, hein, que recuperação do zagueiro, vamos pra cima, vamos lá, indo aqui, ai caramba, ó a bola, tranquilo, né, Piquet, isso aí, ó o Coutinho, opa, falta, né, juiz, foi nada, vamos voltar, vamos voltar, segura, vai, Busquets, tira um Tite, boa, hum, tirou mal, tira daqui, tira daqui, que vacilo da zaga também aqui, nossa, caramba, fiquei tentando tirar, nossa, o Tite aí, com o Tite, 87, você tirou no pé do Sané, mano, que passe também, hein, parabéns, belo passe, ele de primeira, não sei quem foi, acho que foi o Isnaldo, não, acho que o Isnaldo nem tá jogando, né, nossa, eu já comecei dando cagada aqui com o Messi, vamos lá, vamos lá, que é difícil aqui o jogo, segurando a pressão, olha lá, opa, vai Inês, tá, boa Inês, soltou bem, é o Messi, nossa, Messi, vambora, 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 Messi, vambora, Messi, é o Messi, olha a tirada, que bola, Suárez, o Coutinho bateu pra fora, não acredito, não acredito que jogadinha, que passe do Suárez, e o Coutinho perdeu na cara, isso me lembra a Copa do Mundo, não me deixa muito feliz, mas tá aí, cara, vamos lá, vamos pro jogo, vamos lá, vamos lá, vamos tentar virar, virar não, né, a gente tava ganhando, vamos tentar continuar na frente ali, tentar de novo ganhar a nossa vitória aqui, e olha, belo passo de bunda ali, ah, é, vamos lá, Arnold, para o Chamberlain, foi o Arnold que deu aquele passo, você é louco aí, segurando, tocando no Carlos, tem que estar mais de fora da área, né, esqueci que é o Carlos, será que eles fizeram o Carlos frangueiro também, vamos lá, vocês viram que o Liverpool já, né, contratou o Alisson já, para mandar o Carlos embora, né, e olha o Piquet, olha o Piquet fazendo cagada, meu Deus, foi boa, foi boa, foi boa o Piquet, boa bola, vai Coutinho, caramba, corre bem esse Arnold aqui, hein, ó, 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 nossa, nossa, meu nariz tá coçando, vambora, Rakitic, dominou bem no peito, no peito não, no, na coxa, vambora, ó o mané, cuidado, olha lá, Piquet, vai pra dentro da área, vamos, olha lá, eita, cuida com o cruzamento, tira, meu Deus do céu, vambora, vai Jordi Alba, boa bola aqui com o Iniesta, isso domina o Suárez, ó o Suárez, ó o Suárez, tentei passar por meio do cara, não consegui, Piquet, não, Busquets, ganha Busquets, que isso, vamos lá, boa bola aqui pro Messi, ah, não para, continua, você tava passando nas minhas costas, caramba, vamos lá, apertando, apertando, boa, Iniesta, ó o Paz, nossa, Suarão, tá difícil, tá aqui no Salah, que bola, hein, um Tite vai chegar antes, isso, chegou bem, um Tite, vamos lá, Jordi Alba, boa bola, Iniesta, Iniesta tá cansado já, vem alguém com ele aqui, tá sozinho, Iniesta, boa bola atrás, ó o Suárez, abriu, vai bater Suárez, pegou Carios, pegou Carios, hein, cê é louco, vamos substituir aqui, ó, nova função, substituição aqui, rápida, né, vamos tirar o Iniesta que tá podre, vamos botar o Paulinho, é isso aí, vamos lá, aproveitar, substituição rápida aqui usando, ó o Carios, ó, cê é louco, ficou muito feliz, né, uma coisa que não acontece muito na vida dele, ele ia fazer defesa, vamos lá, Coutinho, da cobrança, aquela bola, sobe alguém, não sobe ninguém, vamos lá, Paulinho, acabou de entrar, ainda não foi pra China, Sérgio Roberto, vamos, Sérgio Roberto, o que passa é esse pro Coutinho, sobeu bem pro Suárez, vai bater, Messi, Messi, nossa, todo mundo travado, todo mundo travado e vai acabar o jogo, vem, já tá nos 90, vai acabar o jogo 1x1, Liverpool e Barcelona, será que tem prorrogação? Eu não vi ainda, tem prorrogação, não tem? Como é que funciona aí, PES? Os caras meio tristes ali, vamos ver se tem prorrogação, não tem prorrogação, que bosta. Bom, então é isso, pessoal, esse foi o demo aí do PES 2019 aqui pra vocês, uma partidinha entre Barcelona e Liverpool, tá bem legal, eu tô gostando bastante da movimentação, dos bonecos tá bem melhor, eu achei que tá mais rápido, isso é uma coisa que eu sempre, né, achei que o FIFA sempre foi superior, foi isso, movimentação do boneco, né, o jeito que o boneco se move, assim, a facilidade que você tem de controlar o boneco é maior no FIFA e esse ano parece que o PES tá melhor de novo, né, tá sempre melhorando e tá melhor, tá mais rápido, tão mais soltos os bonecos, parece que tem mais animações, assim, eu diria, pra você poder jogar. Mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje aqui no canal da Joinville Games, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação e também não esqueça lá de se inscrever nas nossas redes sociais, na verdade não é se inscrever, né, seguir as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games e também as promoções que tem lá da loja, beleza? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, um abraço pra vocês e também, beijo da Renit!